É, a Beatriz falou muito de você. Falou, é. Falou? É, falei que... que a gente teve um caso e que... você gosta muito de adrenalina. Sei. O Tadeu também gosta muito de adrenalina. É, não como você, cara. Assim, eu gosto mais de esportes radicais, sabe? Papel, rafting, escalada, enfim... racha e eu tô fora. Racha eu também não pratico, cara. É ilegal, meu irmão. Relaxa, Antônio. Tadeu é gente boa e ele não é dedo duro. É, cara, eu tenho vários amigos que fazem racha. Eu não gosto, mas... também eu não sou moralista. Sei. Ah, Tadeu, se esposa de, por favor, pegar alguma bebida pra mim, por favor? Não, claro que não, Beatriz. Vem cá. Quer uma também, Antônio? Não. Tá bom, já eu volto. Obrigada. Beatriz, qual é a tua, cara? Tu quer me ferrar? Tu quer acabar com o assalto? É isso? Larga o meu braço. Esse cara vai filmar a gente. E depois vai me achar depois do assalto. Ele não vai saber que você tá envolvido nessa história. Quanto mais se esconder, pior, Antônio. Agora, se a gente se expuser, aí sim que ele nunca vai imaginar que nem eu nem você estamos envolvidos nessa história. Você não podia fazer isso sem consultar a gente. Larga o meu braço. O que é que tá acontecendo aqui? Ei. Ei, vocês não vão brigar aqui, né, gente? Antônio se cedeu por causa do Tadeu. É, foi isso. Eu vou tomar um ar pra respirar. Pode ficar tranquilo, gente, que eu não vou arrumar barraco na festa da Vivi, não, tá? É, já basta a Mercedes ter vindo aqui pra isso. Mercedes? A cara de pau conseguiu um mandado pra vir na festa. Sua bebida. Oh, obrigada, Tadeu. Bom, deixa eu apresentar vocês. Essa é minha melhor amiga, Carolina, Tadeu. Como é que vai, Carolina? Tudo bem? E esse é o Pedro, o namorido dela. Como é que vai, Pedro? Irmão do Antônio. Tudo bem, Pedro? E aí? Vai atender. Deve ser um convidado pra você. Hum, eu vou mesmo, dona Arles. Vem. Mas então, vocês... Já vai. Vocês trabalham? É. Amiga! Vamos contar, Tadeu. Parabéns. Entra, entra, entra. Oi, Guga. Parabéns. Obrigada. Seu Dionísio. Muitas felicidades, Vivi. Obrigada. Quantos anos? 16. Deus da Deus. Fica à vontade. Vivi, eu trouxe um presente pra você. Ai, Guga, obrigada. Nossa, não precisava. Quem será? Segura aqui, por favor. Nossa. Guga, é lindo. Nossa, é muito lindo. Mas isso é uma joia. Deixa eu colocar aí você. Caramba. Obrigada. Poxa, Vivi, eu só dei um cartão de aniversário pra Vivi. Sabe quando eu vou dar um colar desse pra ela? Nunca. Nada, demorou. A Vivi é louca por você. Pior é que sua namorada dele, namorou ele um tempão, eu não ganhei em nada, nem uma peteca. Uma lerda. É isso que tu é, garoto. Eu vim casar, ficar me ofendendo, é isso? Eu sou louca. Suelen, não foi você que me disse que o casal odiava a mulher que ficasse espremendo o cravo dele? Odeia. É, odeia nada. Ele marcou comigo uma sessão pra quando a gente chegar na pensão e espremer todos os cravos do corpo dele, Suelen. É estranho ele ter dito isso. Vai ver que ele tá apaixonado mesmo por você. Eu namorei ele um tempão, ele nunca deixou tirar um cravo da napa dele. Apaixonado, apaixonado. Que apaixonado, garoto. Você que é lerda, que não presta atenção no teu homem. Ah, não presta? E você presta? Presto. Ah, onde? Aonde? Me diz, hein? Eu mastiguei um balde de gelo na frente do Tomás e ele ficou rindo da minha cara. Ah, ele deve ter gostado, né? Do jeito que você mastigou o gelo pra ele. Porque eu ficava mordendo o gelo na frente dele e ele sempre reclamava horrores, tá, garota? Lerda. Não é você. Nossa, que sufoco essa mulher mastigando o gelo aqui do meu lado. Nossa, isso me irritou. E aí, vô Nete, que resolveu cutucar meu nariz aqui no meio da festa pra tirar um cravo. Eu cortei dobrado pra escapar dela e ela resolveu que vai tirar meu escravo na pensão que me irritou. Já faz o seguinte. Continua fingindo que tá apaixonado pela Ivonete. E você pela Sueli, hein? Na hora ali é, a gente faz o jogo final. Tá certo. Uhul! Tá com a minha mãe. Ah, ah, ah. Essa mulher aqui na festa tem cabimento? Ah, ah, que é isso? Pedro, esquece ela, esquece. Ah. Vamos conversar nós dois aqui. De sogra pra genro. Pode falar, Nete. Então, você me conhece, né, Pedro? Eu sou uma mulher assim, direta. Não gosto de fazer rodeios. Ih, já vi que o assunto é sério. Claro que é sério. É sobre o seu casamento com a minha filha. Você não imagina quem eu chamei pra organizar essa festa, Matias. É maravilhoso. Vai sair caro. Ah, Alete, eu já combinei com a Carolina de fazer uma cerimônia, uma festa bem mais simples, sabe? Claro, claro. Vocês combinaram. Mas eu quero uma festa maravilhosa aqui na UR, que você tá entendendo? Uma festa pra ninguém botar defeito. Porque a Carolina é minha única filha. Esse momento, Pedro, tem que ser inesquecível pra mim, pra ela. Mas vai ser inesquecível. Fica tranquila. Eu não posso ficar tranquila. Não posso. Porque eu estou querendo oferecer uma festa que é cara. Eu estou querendo pagar e você não está querendo aceitar isso, Pedro. Olha, vai ser do jeito que eu e a Carolina combinamos ou então não vai ser. Você é muito cabeça dura, sabia? Porque eu posso pagar duas, três, quatro, cinco festas, Pedro. Tá bom, Arlete, mas eu não aceito. Para. Sabe? Sabe, Pedro? Você, desse jeito, você tá me ofendendo. Você que estará me ofendendo se insistir em pagar essa festa que eu já combinei com a Carolina, que vai ser responsabilidade minha. Claro, minha. Responsabilidade minha. Atitude de homem machista, isso que você é machista. Arlete. O que que é? Eu sei que você é uma mulher com personalidade. Bom. Mas não vamos ficar aqui discutindo, porque a gente sempre se entendeu bem e vai discutir por causa de uma festa. Mas vai discutir, sim, por causa de uma festa. Por causa da minha filha. Aí eu brigo, eu mato, se for preciso, entendeu? É a festa de casamento da minha filha. Eu sinto muito. Mas eu faço questão de bancar essa festa, como eu e a Carolina combinamos. Olha aqui. Nós estamos começando tudo bem errado, sabia? O que que é, hein? O que que é? Primeiro foi a festa. Depois foi a aclamação, porque eu pedi pra Judete ir fazer uma faxina na casa de vocês. Qual que é o problema de eu pedir pra Judete a minha amiga? A Carolina foi se queixar pra você, Arlete. Não tem problema. A minha filha não se queixou de nada. Qual é o problema? Nenhum problema. A não ser a cabeça dura do seu noivo. Só isso. A sua mãe tá querendo fazer uma festa muito além do que a gente combinou, Carolina. Gente, vamos discutir isso depois. Como depois? Discutir com o próximo menino, tá bom? Ei, ei. Vem cá. Nós não combinamos que eu ia arcar com as despesas? Gente, é aniversário da Vivi. É aniversário da Vivi. É aniversário da Vivi. Vamos discutir isso. Vamos conversar depois. Vamos conversar depois. Tá, eu vou pegar uma bebida, tá? Com licença. Vai pegar, vai pegar a bebida. Olha, Pedro. Mãe, 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 mãe. Não precisa pagar a bebida. Mãe. Vamos beber de graça, tá? Mãe. Cintia, nada a ver, né? Por favor. Nada a ver, Guga. É estranho sim, tá? Você deu um colar pra ela, uma joia. E você nem falou pra mim que ia comprar isso pra Vivi, tá? Ô, Cintia, que ciúme idiota, hein? Não é idiota, Guga. Poxa, você se preocupou em comprar um presente legal, saiu, comprou e nem me falou nada. Tá na cara que você ainda gosta da Vivi. Ah, Cintia, não começa, tá? Não começa, eu vou comer. Cintia, você tá brigando? Ai, Vivi, deixa pra lá, tá? Ai, como deixa pra lá, Cintia? Eu percebi que você odiou o Guga ter mudado um colar. Vamos combinar, né, amiga? Isso é um presente que se dá pra uma namorada. Coisa que, por sinal, o Guga nunca me deu nenhuma flor. Ah, Cintia desencana. Não, sério, não tem nada a ver esse filme seu por causa do Guga por causa de mim. Nada a ver, amiga? O Guga era louco por você. Tá, mas já faz um tempo. Eu posso saber de quem vocês estão falando? Olha, mas isso é muita injustiça. Você ouviu, Cintia? Ele tá chamando nós dois de fofoqueira. É brincadeira, calma. Cadê o Guga? Ele foi comer alguma coisa. Ô, Cintia, sabia que eu vou ganhar uma surpresa especial, demorou? Esse é o meu presente de aniversário pra ela. Mas pode ficar curiosa que eu não vou dar agora não, garota. Tá bom. E aí, Cintia, como está? Ê, Dionísio, lindo, lindo. Só você tem coragem de chegar perto de mim, viu? Também puderam. Você e minha filha estão tentando prejudicar o Pedro. Não. A Tugia me contou. Não, não. Eu só quero cuidar dos meus sobrinhos. Só isso. Eu vou te dar um conselho como amigo. Se você realmente estiver mesmo envolvida com a Vilma, se afaste dela. Nossa. Nossa, Dionísio, você é jeito de um pai falar da filha? É, justamente por ser pai que eu estou te alertando. Nossa. Teu ex-namorado não para de olhar pra gente. Antônio vai ter que se acostumar. É muito bom ouvir isso. É. Significa que você está apostando na gente. Ah, pra você ficar com alguém, namorar, é uma aposta? É. É uma aposta que a gente tem que jogar tudo. Apostar todas as fichas. E se perder? O prazer da aposta já valeu. Você é conformado com as perdas? Nem um pouco. Ainda mais quando é pra perder de uma garota sensacional como você. Por isso que eu estou te ligando, Rosaclera. Eu não aturo mais essa mulher aqui na festa. Eu acho muito esquisito, Pedro. Ela te mostrou o mandado? Mostrou. É, eu vi rapidamente. Nenhum juiz perderia tempo definindo um pedido tão banal quanto esse. É. Não, e depois quem é ela? Pra exigir estar na festa de quem quer que seja. Esse documento deve ser falso. Ai, eu mato essa Mercedes. Olha, verifica se no documento tem o carimbo. Oficial. Isso. Se tem o timbre de algum tribunal. Eu acho bastante improvável. Tá bom. Eu vou verificar isso agora mesmo. E qualquer coisa, eu estou aqui. Tchau, Pedro. O mandado da Mercedes é falso. Como é que é? Eu liguei pra Rosiclé pra ver o que eu poderia fazer. Ela me disse que nenhum juiz daria um mandado assim pra Mercedes. Mas uma mulherzinha golpista. Eu vou tirá-la agora daqui na marra. O mandado, Mercedes. É o quê? Eu quero ver o mandado. Esse que o juiz te deu aí pra gente ter que te aturar aqui. Eu mostrei o mandado pra você. Calma, Pedro. Eu tô calmo, Dionísio. Eu só quero ver se nesse mandado tem o timbre do tribunal. Eu liguei pra Rosiclé. Ela me disse que nenhum juiz daria um mandado pra isso. Eu mostrei o mandado assim que eu cheguei na festa. Me dá a porcaria desse papel, Mercedes. Pedro, Pedro, peraí. O que que tá acontecendo? O senhor é muito brigando com a Mercedes. Eu sei, meu senhor. Mandado? Que mandado? Não, foi antes de vocês chegarem. É, o juiz deu o direito da Mercedes vir aqui na festa da Vivi. Ainda bem que a vó Tuquinha mandou essa louca embora da pensão. Escuta, como é que esse ser entrou aqui na minha casa com essa história de mandado falso? Como é que é? Vamos logo expulsar essa mulher daqui, dona Jardim. Calma aí, calma aí, porque a Rosiclé tá enganada, viu? Tá enganada uma pinóia. Você é uma trambiqueira, sim, senhora. Mostra logo esse papel. Eu vou ter que arrancar esse documento da tua bolsa, Mercedes. Não, não, não. Não, 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 Antônio, não, Antônio, não, Antônio, para, Antônio. Não se mexe, não se mandado. Eu não vou mostrar coisa nenhuma. Não vai mostrar, chefe, Alzu. Olha aqui. Olha aqui, que chique, quer tá? Vai sair da minha casa agora. Sai, sai. Mercedes, vai embora, é melhor ir embora. Tira a mão de mim, se me machucar eu vou pra imprensa. Eu não vou sujar minha mão com um lixo, como você. Vai embora logo, que isso vai voar. Vai, 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 sai, vamos embora. Calma, muita calma. A festa tá só começando. Vamos todo mundo se divertir. Vai, 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 vamos lá, vamos lá. Diversão, diversão, faz favor. Não tem que pedir desculpa. Vamos, vamos, vamos brindar, vamos conversar. Nossa, safada, cara. Tua mãe tinha, tinha que desencavar ela pra ferrar com a gente. Não fala como se eu concordasse com a minha mãe, Antônio. Olha só, gente, eu não tô entendendo muito bem. Quem era aquela mulher? Ela é tia do Antônio, do Pedro, da Vivi e do Rafa. E ela quer tirar a Vivi e o Rafa do Pedro. Por quê? Ai, Tadeu, isso é uma longa história. Ué, você não vai contar pra ele, não, Beatriz? Graças a Deus, essa mulher foi embora. O homem andava uma surra nela. Nem pensar, Antônio. Eu acho que pode resolver tudo no braço. Ah, o Pedro foi levar aquela cara de pau lá pra fora. É, a sua mãe tá mentida nessa confusão? Tadeu, um dia eu te conto essa história com calma, tá? Vamos aproveitar pra falar um pouco de trabalho. Quanto tempo que eu não te vejo, Beatriz. Tava com saudade. Me conta por que você não tem ido lá na produtora na parte da manhã. Você trabalha também numa produtora? Como assim, gente? Também? Você tem outro emprego, Beatriz? Garota raladora, hein? Ela trabalha também na minha revendedora de carros. Você tá trabalhando numa loja de carros? Desculpa, Beatriz, mas eu ainda não entendi por que você tá trabalhando na loja dele. Nem eu sabia que você tinha uma produtora. Pois é, é que eu... Eu tô querendo fazer um curta sobre vendedores. Curta? Mas você não comentou nada comigo? Você quer fazer um curta sobre a minha loja? Não, não é sobre a sua loja. Eu quero fazer um curta sobre a vida dos vendedores, entendeu? Por isso que eu tô trabalhando na sua loja. Ah, a Beatriz é assim mesmo. Ela tem essa mania. Ela faz curta. Já fez um ferro velho, agora vai fazer na sua loja. Carolina, vamos falar sobre esse assunto numa outra hora? Porque hoje... Hoje é dia de festa, né? Pra mim já deu. Como assim já deu, Antônio? Deixa um abraço pro pessoal depois, tá? Não, mas a gente não cantou parabéns ainda. Valeu. Antônio, você... Ai, gente, desculpa. Eu vou avisar o Pedro que o Antônio tá embora. Dá licença. O que foi? Você é realmente uma garota diferente. Ah, mas... Você não vai me demitir por isso, né? Não. Mas você não precisava ter mentido pra mim. Eu juro que isso não vai acontecer nunca mais. Atenção, pessoal! Minutinho da atenção que o Demorô vai dar o presente de aniversário pra Vivi. Bora, Demorô. Ai, que lindo, hein? Sorriso da Suelen que é lindo. Ah, obrigada. Ai, Ivonete também tem os dentões lindos, né? Não tem dentão lindo nenhum, tá, Suelen? Quem tem dentão aqui é o Kazé, tá? Chega, Ivonete. Vamos ouvir o Demorô cantando, vai. Eu sei jogos de amor são pra se jogar Ah, por favor, não vem me explicar O que eu já sei e o que eu não sei O nosso jogo não tem regras nem juiz Você não sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi O seu exército invadindo o meu país Se você lembrar Se quiser julgar Me liga, me liga, me liga Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pus no meu quarto Pus no meu quarto o seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance Ah, como ia ser bom se você deixasse Se, 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 se você lembrar Se quiser julgar Me liga, me liga Eu amei a música Foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida Eu não desafinei, não? Claro que não, foi o máximo Eu não sabia o que te dar de presente E eu tive sem essa ideia Eu cantava muito na rua Algumas pessoas gostavam Eu amei Só acho que faltou uma coisinha O que? Um beijo no final É, mas a gente se beijou assim Eu queria, assim, um beijo de novela Ah, você quer um beijo de novela? É Ah, beijo, demoração tão bonitinho É Que se gostam pra valer Ai, coitadinhos, né? Tô na fase de se iludir ainda É, realmente, né? Todo mundo tem a sorte de encontrar o par perfeito Eu só tenho que agradecer a Deus Por ter encontrado a Suelen É, meu, Ju E eu, a Ivonete Ai, que amor Tchau, tchau, tchau